Bom, principalmente a segurança que a gente está tendo maior no campo, assim, que antes era uma insegurança, a gente tinha ameaça de invasão da propriedade, os sem terra que estavam sempre nas nossas porteiras, né? E hoje a IELA está garantindo maior uma segurança, assim, e tendo uma maior atenção para o negócio. 45!